Fatos do trecho MB, né, que cê sabe A galera sabe aí Que painel que é isso MB MB o que, gente? Vamos ver A turma já sabe mais ou menos É isso mesmo, hein, galera É isso mesmo, hein, galera Contando Até eu Quase que não acredito, hein Trocamos o Caminhão nesse aí, galera Eu vou falar que cê é isso Coisa de Deus mesmo Eu não fiz o vídeo antes Porque eu tava Arrumando ele, pintando ele Pintando o para-choque Essas graças de prato Eu pintei também agora Lá em cima eu pintei Esse caminhão tava horroroso Mas aí, galera Tentei muito enzim pra ser feito, né Mas graças a Deus Tô mesmo Tá conta cara já Lá tava em cima Tava tudo queimado Os para-choque Tava esses gatos Tava preto Tudo esquisito Aí, galera Novo integrante do canal, né Coloquei dois para a lambinha E a história desse caminhão, gente É engraçado Igual pra cê ver Eu já tinha visto esse caminhão Há três semanas atrás E... E não deu negócio, né Eu falei Esse meu caminhão e tal Aí eu fui, peguei e arrumei Igual cês acompanharam os vídeos aí Arrumei o 59 Pra eu carregar E tirei carroceria Mexi em banco Mexi em volante Quando eu falei Quando eu tava terminando De fazer os forros De dentro do caminhão O cara me ligou e tal Conversou, conversou Mandou ir lá Aí eu cheguei lá Nós trocou, galera Aí Com o maleiro aí A caminha 16 marchas Um caminhão que eu sempre fui doido com ele, né E Deus mais uma vez Aí me presenteou Né Igual eu falo Deus não desampara os seus filhos Tem uns tenzinhos pra eu fazer no caminhão Né Mas Graças a Deus O bruto dele tá bom, né Que é motor, caixa, diferencial O tempo de força dele tá bom O que eu tenho que fazer mais é a estética Aí Esse barulhinho Um vazamentinho de ar ali Entendeu Ele já tem vidro elétrico já Um carrinho assim Graças a Deus Eu gostei muito Né Mas É isso aí, né, galera No decorrer da semana Já tô É Ajeitando um serviço pra ele aí Eu peguei Dei o meu caminhão nele E assumiu Se tá aí nesse caminhão Tem que fazer E tem mais uma beirada ainda Né, galera Mas Eu peguei esse caminhão, galera Mas Porque foi uma oportunidade Foi uma oportunidade Que eu não pude deixar Que eu não pude, né Deixar passar Oportunidade foi Oportunidade boa De eu trocar meu caminhão No cavalo mecânico E Vamos pegar com Deus, galera Se não virar Eu volto pro truque Mas Vamos ver o que que dá Primeiro aí, né Beleza, galera?